Drama não recomendado para menores de 12 anos. E é nesse clima de muita alegria e alta astral que eu recebo eles representando essa super banda, gente. Estou falando da Sul-Americana, eles que fazem parte estão representando Lucas Espínola, cantor e guitarrista. E o Hugo Laje, que é guitarrista da banda, que alegria receber com vocês, abrindo o Espaço VIP hoje. Lucas, muito bom falar com você, saber que vocês estão aí com tudo nesse retorno, já trazendo shows, participando de grandes eventos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade. A gente está muito feliz de estar participando do programa e também de poder contar as novidades da banda que está acontecendo ao longo desse ano. Muita coisa boa está vindo. Ele é o dono da voz da banda, não é verdade? É, é o dono da voz. É o cantor. Muita responsabilidade. É, às vezes sim. Hugo, e você manda ver aí na guitarra, é um instrumento que você sempre gostou, essa sempre foi a tua afinidade na banda. Fala pra gente. Meu pai, inclusive, é guitarrista, né, também. É da música, é o Ronaldo Pessoa. Ronaldo Pessoa, um grande abraço, um grande músico. Então vem de berço, né. Eu toco guitarra, ele também toca. E além de guitarrista, a minha função é brigar com esse rapaz também. Ai, gente. A amizade na banda é muito grande, né, assim. Então, desde o começo a gente, meio que, somos todos muito amigos há muito tempo, então, é como uma família, né. Hugo, vocês lançaram recentemente o clipe, né, que tem essa pegada meio 90, como surgiu essa ideia. Remeter esse ano tão importante em algumas gerações que, inclusive, estão nos assistindo agora. Sim, sim. Foi um clipe legal, né. Ele foi gravado, inclusive, nesse começo, nesse lockdown, uma equipe bem reduzida, assim, numa casa. Onde tem toda essa pegada, assim, meio anos 90. E traz o que a letra diz, né. O dia bom, os amigos saindo. Quem vê o clipe, conferir lá no YouTube, dia bom da Sul-Americana, vai sentir. Olha que bacana. E eu sei que tem lançamento aí, quentinho, a música Por um Fio. Fala pra gente. Isso, é uma música, acho que foi a última música que a gente colocou no disco. Foi feita durante a pandemia. E a gente teve até várias conversas, porque na pandemia, inevitavelmente, a gente teve que todo mundo parar, praticamente, né. Então, cada um, veio a composição e tudo. Eu escrevi a música e os meninos começaram a escutar e tudo. A gente trabalhou junto em casa, fez uma produção. E aí, cara, já que tá tudo parado, por que não colocar ela também no disco? E aí foi que veio a ideia. E aí, a música é agora que a gente vai lançar, né, o videoclipe que tá terminando, vai sair quentinho do forno, né. E aí, essa galera, a gente manda bem no pop, no rock. Que alegria. Eu queria que você falasse um pouquinho desse repertório de vocês, o que vocês preparam aí. Eu sei que vocês são ecléticos, mas a grande paixão é o pop rock. É, sem dúvida. A gente sempre toca em grandes referências nacionais que a gente toca, né, e também internacionais. Além das nossas músicas que a gente toca no show, a gente toca músicas do E2, toca músicas do Strokes, toca músicas, até Belchior a gente também apresenta, Queen, Queen também a gente toca. E aí, quem sabe, quem sabe, quem sabe, o lado bom. A gente sempre procura colocar as músicas que fazem parte da nossa história musical individual de cada um, né, que eu acho que no final das contas a banda acaba se tornando isso, né, um conjunto de referências e a gente acaba traduzindo isso nas nossas músicas. E a gente pode fazer aqui sem acompanhamento nenhum, só como uma brincadeira, um improviso, encerramento de um refrãozinho que não pode faltar, uma música que não falta no show de vocês. Vamos lá? Sem dúvida, essa música é agora que a gente vai lançar agora, com certeza. Mais um dia por um fio, o meu tempo perde a voz, o silêncio, o amor, o febril de nós. Um segundo, um vazio, enquanto você perde nós, finjo a calma no meu brilho, a paz. Que alegria, Lucas, Hugo, muitíssimo obrigada pela participação no nosso programa, no nosso quadro musical. E você que tá em casa, não sai daí, não sai do sofá, porque a gente tem muita novidade, muita informação pra você. Não sai daí. Não sai daí.